Trabalhos que exigem mais da pessoa, mais pensamento, você lembra que você colocava há pouco? Então eu queria ter falado isso naquela hora, mas tem a ver com isso, eu lembro aqui agora. Quer dizer, eu tenho que pensar mais, então eu me angustio mais, eu vejo que eu estou aqui com crianças, crianças que estão presas ao celular, como é que eu faço? Quer dizer, eu me dou mais. Esse sair do meu afeto é que vai, não só o muito do trabalho, esse sair vai me esvaziando um pouco, não sou recompensado, não sou valorizado por esse tipo de doação, né? Porque ninguém vê, eu sou um professor primário, eu sou um professor, se você estiver na França, é um professor, nossa, você cuida do meu filho, aqui você fala, coitado, você é um professor, o professor, quer dizer, o fundamental, quer dizer, e aí você vai nesse esvaziamento, você vai, você vai vivendo um esfriamento, uma desistência, o que não é uma patologia, não é, tudo bem que você pode ir ao médico, ele pode te enfiar um antidepressivo, um ansiolítico, mas se ele fizesse a análise, nós estamos fazendo aqui, e ele chegar à conclusão, não vai gastar tanto tempo, não pode ser o cinco minutinho, né? que ele vai ter só o sintoma, aí ele entender que esse processo advém do trabalho, e ele relaciona isso com o trabalho, que ele pode mostrar para a escola, uma forma de conduzir aquilo ali diferentemente na escola, retirando aquela pessoa por um período, ou mudando alguma coisa no ambiente de trabalho, só isso, parece só, mas não, está claro, porque ali era o principal, não há necessidade de medicamento, o medicamento é um estrupício no meio desse caminho, porque ele vai dar uma sensação de que a pessoa dá uma melhorada, mas o problema continua lá, quer dizer, você vai ter uma forcinha para cair mais ainda. É o cara que está tendo um problema no dentário, está com uma dor insuportável, e vem alguém e dá uma anestesia e fala, graças a Deus, melhorou, não, não melhorou não, está tudo aí, o problema é que eu te dei uma anestesia, uma anestesia, que ele tirou, acabou, mas a dor continua lá, ela está lá ainda, vai passar anestesia e eu vou ter que dar de novo, de novo, de novo, de novo, e aí, como é que vai ser isso? Qual o fim disso? Quer dizer, então, são várias situações que nós temos em que uma está ligada ao ambiente conflitivo familiar, não estou nem falando do desemprego, na sociedade do trabalho e tal, e formas diversas que precisam ser pensadas como determinantes fundamentais, eu diria assim, sócio-antropológicos do adoecimento, do sofrimento, ao lado biológico. É lógico que o biológico vai contar, você tem o hipotiroidismo, você pode ter um transtorno do humor, tudo bem, mas isso em tese é minoria e é fácil, Léo. Chubemas!